Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. Qual foi a investigação e operação mais difícil que tu já participou? Eu acho que, assim, eu participei de algumas, mas acho que uma que marcou muito foi a do caso do paraquedista. Qual que é esse cara? Mataram, é um latrocínio, aconteceu no dia 25 de janeiro, 26 de janeiro de 2019, e porque eu guardo datas, então é uma referência na minha vida, porque apareceu em todos os jornais, porque filmaram a câmera na rua, filmou a abordagem, que é um roubo, que ele, ok, pode levar o que quiser, ele tinha deixado o sogro e a sogra na casa, a esposa na frente, e ele era paraquedista, um dos hobbies dele, ele era instrutor, e ele era muito alto, grande, ele abre os braços. Então, depois de levarem o celular, eles saem, estavam em três pessoas, um deles volta, olha na cara dele e mata. E a esposa olha para aquilo e vê. Ela viu. Ela falou que nunca mais vai esquecer o olhar do cara, né? Feito isso em janeiro, teve um trabalho de investigação da área, porque aí o fato é apurado pela delegacia ali, da área, né? E ela, por reconhecimento, ela falou, ó, foi esse cara, porque ela tenta socorrer e ele morre nos braços dela ali. É uma coisa dramática, né? E até então, eu só vi pela televisão, ela consegue identificar um, os policiais da região. Pô, mas quem anda com esse cara é esse e esse. Conseguiram identificar, mostraram as fotos, ela falou, são esses mesmo. Pode, certeza. Pegaram o cara que dá o, que ele chamou, dá o cavalo, que estava no carro para eles fugirem. Ele foi e confirmou, fizemos isso mesmo. Ele fica preso, os outros três não. Esse aparelho, ele só estava no carro, porque eles pegaram a placa do carro. Bom, isso aí foi janeiro, investigação, sai o mandado de prisão, preventivo, para eles. Com o mandado, aí, chegou em mim. Mas quem nos procurou? A esposa, que presenciou tudo. E falou, olha, eu vim aqui falar com vocês, aconteceu isso. Eu falei, putz, sinto muito, eu vi na televisão. Ela falou, já saiu o mandado de prisão. Então, eu entrei, peguei os mandados de prisão dos três, e ela falou, o que dizem é que eles saíram do estado de São Paulo. Que um foi para o Espírito Santo, que tem família, que o outro... Eu falei, ah, mas calma. Ela falou, mas o que está me incomodando muito mais é que o que matou meu marido, ele fica postando na internet. Eu falei, como você sabe? Não, porque pelo nome dele eu fui procurar. Aí tem a foto, é ele. Entrei lá, no Facebook, e tinha mesmo. E ele falava do valor da família. Então, ele postava a foto com a filha, com a mãe dele, com o pai, com os irmãos. Aí teve a Páscoa, ele com ovo de Páscoa, aí teve o dia das mães. E ela conta que ela estava no momento de tentar engravidar ali, ia ter um filho com ele, e que aquilo acabou com tudo. E isso é uma história de amor, né? E eu fiquei, falei, nossa, é? Ela falou, e agora? Eu falei, não, agora a gente vai prender os caras. E eu falei, você me dá 15 dias? E foi 15 dias, 20 dias. Ela me ligava, passei meu telefone, e ela falou, e daí? Eu falei, a gente está evoluindo. Aí esse pessoal que trabalha comigo, a quem eu, nossa, eu sou super grata, que são todos os policiais. Mas esses que estão junto comigo, né? Os perdigueiros, eles começaram a entrar nas comunidades, chegaram na provável comunidade, que era longe aí, zona sul, mas eles estavam distante, zona leste, provavelmente eles estavam distante ali, uns 30 minutos, né? De carro, de uma para a outra. Eles chegaram nessa. A Geraldine, que trabalha comigo, se passou procurando uma casa para alugar. Ele, que ia trabalhar em São Paulo, que eles estavam chegando de algum lugar. Eles foram se aproximando ali e falaram, olha, é essa rua. Eles entram e saem, a gente não sabe como. E os roubos, a gente começou a ver, os roubos continuavam na região de moto. Três pessoas, mesma coisa. Características, era um deles, batia. Então, falando, o juiz foi expedido o mandado de busca e apreensão para cumprir os mandados de prisão. Por quê? Porque a gente precisava entrar nas casas. E aí nós cumprimos. E esse foi muito marcante, porque eu não... No começo, eu não imaginava que os três estavam juntos. Nós achávamos que estavam em dois. Dois dos autores. Então, a gente entra nessa casa aí, é o seis. Aí vai, quem está aqui, quem que usa o computador, quem que posta no Facebook, pergunta para o cara. Ele falou, não, não sou eu, não sou eu. Falei, quem usa a senha do Wi-Fi do senhor? Para quem o senhor deu a senha? Não, para ninguém. Não, eu vou ser preso? Eu falei, não, o senhor está, a gente precisa saber. Aí ele falou, não, ninguém. Ninguém tem. Só quem mora comigo aqui. Eu tenho isso, tenho isso, tenho minha sobrinha. Cadê sua sobrinha? Não estava. Isso, seis horas da manhã. E aí tinha muitos policiais, porque eram vários locais. Locais eram 25 mandados de busca e apreensão. E aí vai entrando. E até eu fui com um alicate para cortar cadeado. Era aquele enorme, assim, de pressão. E eu estou com um alicate. Nós entramos numa outra casa, em frente à casa dele, muito perto, porque não passa nem o carro ali na rua. Numa casa não estava, na outra a cortina mexeu. Aqui, aqui, aqui. E vai, mão para a cabeça, mão para a cabeça. Estavam os três lá, escondidos. A irmã do que matou, que puxou o gatilho ali da arma e matou, ela alugou a casa para eles ficarem, porque a polícia ia muito lá na região deles. Então, desbaratinou. Eles, para que tinha que ter alguma coisa, eles saíam à noite para... Final da tarde, com o trânsito parado, eles abordavam os motoristas. A sobrinha do vizinho, que estava aqui para trabalhar e estudar, estava dormindo lá, porque já estava namorando um deles. E pegar os três foi uma coisa. E eu tinha falado com a vítima. Eu falei, olha, nós vamos cumprir isso amanhã e eu vou te mandar uma mensagem. Não se preocupe. Quando os três, quem é você, quem é você, quem é você, tudo filmado, foram presos ali, dormindo. Eu falei, os três estão presos, os três estão presos. Então, eu mandei uma mensagem para ela, fique em paz. Os três estão presos. E ela começa... Porque era o que eu podia fazer. Então, isso foi muito marcante, porque o choro da família, a família dele também, a irmã, as pessoas, ela agradecendo a gratidão que ela teve. Então, isso marcou... Primeiro que foi com a ajuda de todo o departamento, porque a gente precisava de muita gente. Então, todas as divisões se envolveram. Foi cumprido ao mesmo tempo. Não teve um senão, sabe? Não teve um problema. A gente foi entrando, tal, aqui não. E aí descobrimos de onde ele postava. Ele estava com a senha do vizinho, usando o Wi-Fi. Então, essa foi muito marcante. É uma coisa... Eu tenho o antes e o depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri